Fala, Render People! 3D Studio Max 2022. Quais são as novidades dessa atualização? Você quer saber? Então vem comigo que eu vou falar sobre elas no vídeo de hoje. Uou, é isso mesmo, gente! Mal saiu a versão do 3D Studio Max 2022 e já pipocou aí no meu direct e também nos comentários dos vídeos aqui do canal pedindo para falar sobre essa nova atualização. Muita gente tem dúvida, né? Poxa, saiu uma atualização, um 3D Studio Max novo, será que eu já migro, Ander? Será que eu posso já começar a utilizar esse novo? Ou será que eu ainda fico um pouquinho no 3D Studio Max 2021 para sentir como é que vai ser essa nova atualização? Será que vale a pena migrar? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, porque eu tenho que dizer uma coisa, gente. Na verdade, na verdade, cada atualização do 3D Studio Max, ano após ano, ela não traz uma coisa tipo surpreendente, algo que realmente se destaque assim, que saia da curva, é um novo software. Isso acontece, né? São degravozinhos aí que vão aumentando, vão melhorando a performance, vão fazendo alguma diferença, mas nada assim que seja realmente muito notável, tá? Inclusive, tem versões que acabam piorando. Já aconteceu de eu utilizar uma versão, ela ser muito boa e estável e atualizar para uma versão nova e, de repente, dá muito crash, acontece muita coisa. Isso já aconteceu lá atrás. Talvez por isso que as pessoas tendem a perguntar, será que vale a pena eu atualizar o meu 3D Studio Max? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês se vale a pena ou não, ou pelo menos vou falar sobre migrar ou não já para o 3D Studio Max 2022, mas não sem antes te mostrar o que ele trouxe de novidades, tá? E o 3D Studio Max 2022 trouxe várias novidades de segurança, de melhora na velocidade, na aparência da viewport, algumas coisas realmente que são legais, mas eu quero falar nesse vídeo aqui de hoje das coisas que eu realmente acredito que podem sim ser úteis para a gente, tá? Eu já espero que seja melhorada a segurança, a performance e a velocidade, essas coisas todas é o que se espera quando um software atualizado, né? Mas agora falando especificamente de algumas ferramentas que eu acho que sim são bem legais e a primeira delas é o Smart Extrude, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e quero mostrar uma das coisas que eu achei que pode ser muito legal, que inclusive é o seguinte, esse Smart Extrude a gente tinha já no 2021 em forma de um update que era muito parecido e agora ele está incorporado, então eu vou falar sobre ele agora. Se a gente criar aqui uma caixa, tá? Um box, né? Beleza. Vou converter ele para polígono. E antes para a gente dar um Extrude de toda a face, a gente tinha que dar um comando Extrude, por exemplo, né? Hoje com esse Smart Extrude não é mais necessário, a gente pode colocar aqui no Move, né? E simplesmente segurando o Shift e arrastando, ele já dá o Extrude e isso é muito legal. Por quê? Porque ele já resolve aí o que tiver que soldar, o que não tiver. Por exemplo, antes eu nunca poderia fazer isso, vir aqui e dar um Extrude aqui, por quê? Porque ia ficar uma face dupla ali, mas agora isso não acontece mais. Se eu deletar aqui, inclusive, você vai ver que o buraco está inteiro ali. Então, ele já fez o Extrude, já resolveu a face que estaria aqui embaixo, já soldou o que precisaria soldar e isso realmente vem facilitar. Uma outra coisa muito legal, claro, você pode dar um Scale, né? Segurando o Shift. Olha só, ele já criou esse Insert aqui para dentro, criou os vértices e se eu der um Extrude agora, ao contrário, como é que funciona? Olha que bacana, gente, ele automaticamente furou essa peça aqui, tá? Então, isso é uma das coisas que eu considero que são bem legais. Com o Shift você extruda, se você der um Scale você pode fazer isso e pode dar um Extrude ao contrário aqui, só movendo e ele vai fazer esse buraco, gente. Isso realmente, eu acho que é uma das coisas que sim, são muito legais para facilitar a vida, principalmente por ele já resolver esse problema aí de conectar vértices, de soldar. Por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui e vou dar um Extrude para cá, tá? Com um Smart Extrude, né? E se eu quiser agora, por exemplo, vou pegar no eixo Z e no Y aqui e mover, beleza, né? Não quero mover isso. Mas se eu segurar o Shift e der um Extrude, olha só que bacana, o que ele está fazendo? Ele já está fazendo disso uma peça só, gente, olha só. Ele automaticamente abriu um buraco lá por dentro, soldou os vértices e tem feito isso. Então, você pode criar várias coisas que antes não era possível você fazer, olha aqui. Você provavelmente teria isso aqui independente daquilo ali, teria que abrir e cortar e agora não, já está tudo certinho, olha que bacana. Inclusive, se eu fizer para o lado de cá, e agora fizer aqui, a face já está certinho, a face não está lá para dentro. Posso inclusive dar a volta agora, vir para cá, fazer isso aqui, olha que bacana. Então, realmente, eu acho que esse Smart Extrude veio facilitar a nossa vida aí na hora de modelar, tá? E olha só, se você for dar um chamfer aqui, vamos aplicar o modificador aqui, chamfer, olha que bacana. Já aqui ficou tudo soldadinho, ficou os buracos perfeitos, olha só, então eu vou dar um amount aqui, vírgula 5, vou aumentar o número de segmentos aqui para 3. Olha que bacana, gente. Ele realmente já entendeu todos esses Extrudes como conectados e tal. Você já entendeu isso também, mas eu queria te mostrar aqui como a modelagem fica muito mais limpa e muito mais fácil de fazer, beleza? Uma outra coisa que veio adicionada aí no 3D Studio Max 2021 é tanto o Slice como o Symmetry. Eles vieram aí com a opção de você fazer isso nos três eixos e ainda mudar a angulação disso. Eu vou mostrar aqui agora, por exemplo, um Slice, se você for usar isso aqui, vir aqui no modificador, Slice, beleza? O Slice então agora, se você for pegar aqui no Slice Plane e vier aqui cortar, beleza, ele só cortaria isso aqui. Mas uma das coisas que você pode fazer também é selecionar o que você quer, você só quer refinar fazendo esse corte, você quer cortar ele, Ou você só quer fazer o seguinte, remover o lado positivo ou o lado negativo, então você tem essa opção já de cortar fora isso aqui também. E o Cap para poder deixar ele fechadinho, então quando você vai mexendo aqui nesse Slice Plane, ele vai realmente fazendo isso. Isso até é legal para de repente você fazer uma animação, sabe? Você pode fazer ele dessa maneira aqui e a modelagem vai aparecendo ou desaparecendo. Isso aqui tudo bem, você já fazia isso antes, mas uma coisa legal que dá para fazer agora é ter mais eixos. Por exemplo, você pode mexer no eixo Z e no Y ao mesmo tempo ou nos três eixos. E daí com isso sim, você pode fazer uma série de variações de corte. Eu acho que isso aqui deve ser bem útil para quem faz, sei lá, uma peça mecânica, eu acho que pode ser bem útil. Para arquitetura também até talvez, mas enfim, é só a maneira de você fazer isso e também você pode rotacionar, olha só que legal. Você pode rotacionar isso aqui em qualquer desses planos, ele vai cortar e vai fazer o Cap ali bonitinho fechando, beleza? Isso é uma das coisas aí que dá para usar, às vezes você vai precisar usar e pode usar. E como é que funciona o Symmetry? O Symmetry beleza, a gente já tinha o Symmetry também, né? É uma maneira aí de você poder fazer metade da modelagem, se a outra metade, por exemplo, for igual, né? Você consegue fazer isso aí, por exemplo, em cima e para baixo, mas você também pode fazer exatamente a mesma coisa agora com outros eixos. Antes também você poderia fazer isso usando um Symmetry em cima de outro, né? Está tudo certo. Mas, pelo meu ver, isso aqui ficou mais fácil porque trouxe em um único comando a mesma coisa e daí ele já faz isso de uma maneira mais interessante. Inclusive no outro eixo também, tá? Então com isso você vai poder criar variações aí. Coisa bem doida, né? Dá para criar umas paradas bem loucas. E inclusive rotacionar também, então olha só, você pode aí rotacionar e criar umas formas bem malucas aí, ou não. Ou você tem algo planejado que realmente seja uma estrutura que precise utilizar esse comando, olha só, vem facilitar aí. Então o Symmetry você consegue utilizar também nos três eixos, tá? E simultaneamente, além de poder rotacionar ele também e criar isso aqui, legal, né? Beleza, gente. De verdade, o que eu considero o mais legal de tudo foi a parte ali do Smart Extrude. Porque esse Slice, o Symmetry, beleza, mas na vida real é legal, ajuda também, né? Mas não é grandes coisas, enquanto no Smart Extrude eu considero que realmente vem facilitar. Até porque é uma coisa que já tinha, como eu disse, poxa, até no SketchUp tinha uma coisa... Era fácil assim dar esse tipo de Extrude e aqui no 3D Studio Max uma ferramenta tão mais poderosa, por que isso não existia, né? Então eu acho que isso aí veio facilitar. Ah, uma outra coisa legal que eu acho que veio fazer legal também é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma tela aqui, Que nesse caso eu estou compartilhando um pedacinho da minha tela, mas eu tenho uma tela de 49, tá? Ela é bem wide assim, né? Um monitor curvo. E poxa, daí eu estou com o 3D Studio Max aberto aqui, mas de repente eu gostaria de ter Uma dessas viewports em outra janela e é isso que ele permite também. Agora fazer, por exemplo, eu posso vir aqui, Float Viewport e olha que bacana, ele fez realmente essa viewport daqui, tá? Na verdade ele criou uma quinta viewport, tá vendo? Aqui tudo funciona igual, beleza? Zoom, eu vou rotacionar e tal, só que aqui eu coloquei pequeno, mas eu posso de verdade simplesmente vir aqui e você não vai ver, né? Mas eu vou arrastar aqui para o restante do meu monitor lá e posso colocar o tamanho que eu quiser, então eu posso colocar inclusive tela cheia. Eu abri uma outra janela aqui, sem estar utilizando aqui as quatro janelas, as vistas do meu Max, eu vou estar com uma quinta janela aberta fora do meu 3D Studio Max, Numa outra tela, por exemplo, se você usa três telas, você pode abrir um Floating desse numa terceira tela e deixar ali aquela terceira tela. Então acho que é legal também como um modo de visualizar melhor os seus projetos, você tem mais controle sobre o que você quiser ver na sua viewport, tá? E depois se você não quer, é só fechar, continua aqui as viewports. Então isso é uma outra coisa que eu gostei. E eu gostei, provavelmente eu vou utilizar bastante, trabalhar numa outra viewport, a parte da perspectiva e deixar de repente a parte das ortogonais aqui nessas quatro vistas normais que a gente tem. Dito isso, eu devo migrar para o 3D Studio Max 2022? De verdade, só quem pode decidir isso é você, né? Porque eu posso contar o que eu vou fazer. Eu prefiro esperar para que todos os plugins, os scripts que eu uso sejam compatíveis, né gente? Por exemplo, não adianta nada sair o 3D Studio Max hoje, eu instalar hoje o 2022 e eu ainda não tenho meu renderizador para instalar porque ele ainda não funciona. Os plugins que eu utilizo ainda não funcionam, seja de criar vegetação ou de distribuição de coisas, então eu esperaria um pouquinho mais até ter todos os plugins que você utiliza, tá? Compatíveis aí com a nova versão, entra nos fóruns desses plugins que você já usa para ver se realmente foi atualizado e está funcionando 100% para você não dar um tiro no pé, né gente? Então, eu gosto de esperar um tempinho ainda. Eu já instalei, já baixei, desculpa, já instalei porque eu queria testar e talvez quando eu tiver que fazer alguma coisa de modelagem eu até já faça no 2022, só que depois eu salvo isso para 2021 para utilizar todo o meu workflow lá, que eu já tenho todos os plugins instalados, todos os scripts funcionando. Então, sim, ele pode ser útil, mas ele também pode ser um tiro no pé, tá? Não vá lá, instale o 2022, desinstale a última versão porque talvez vai lhe fazer falta alguma coisa que você já estava acostumado a utilizar lá no 2021 ou até o anterior, tá bom gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, não são grandes atualizações, mas são sim coisas pontuais que de repente podem contribuir aí para sua velocidade, sua eficiência. Tem outras coisas que ele promete também, por exemplo, o extrude, né? Principalmente quando a gente tem lá curvas de nível com vários vértices e você vai dar um extrude. Ele prometeu ficar muito mais rápido, então esse extrude. O smooth também promete estar muito mais rápido, mais eficiente. Então essas coisas todas vão pesar no final quando a gente estiver trabalhando. Gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui o que você achou dessa versão e se você tem alguma sugestão de vídeo novo aqui para o canal para que eu faça para você. Beleza, gente? Dá-lhe render! E aí E aí